Minha rotina estudando no high school Já acordei, fui me arrumar e coloquei duas blusas Porque eu olhei a temperatura e tava bem frio E esse moletão do OGF aí que eu gostei demais Fui fazer alguma coisa pra comer e me preparar pra sair Que eu não queria perder o ônibus hoje Mas por causa de dois minutos eu acabei perdendo o ônibus Então eu tive que ir caminhando mesmo até a escola No caminho encontrei esse cara aí tocando esse instrumento que eu não sei o nome Quando eu cheguei na escola eu estranhei que tava cheio dessas bandeirinhas lá na frente E uma curiosidade, na escola toda tem esses aquecedor aí Já fui pra minha primeira aula que era law enforcement Foi bem de boa, a gente assistiu um filme E o segundo bimestre começou aqui Então minha aula de educação física mudou Agora eu tenho basquete aí, eu já tava caminhando lá pra quadra E rapaziada, tava um vento gelado insuportável Mas enfim, cheguei lá na quadra Inclusive nesse lugar aí tem uma pista de patinação também E eu acho que no próximo bimestre eu vou ter isso Então eu vou gravar tudo pra vocês lá Tentei jogar um basquetinho aí usando só uma mão Mas não deu muito certo O cara aí também tentou fazer uma sexta e acabou errando Fui lá pro lanche que eu tava morrendo de fome já E hoje tinha pizza, então eu peguei uma pizza e uma batata frita e fui lá comer Eu acho que eu nunca mostrei aqui, mas eu também tenho aula E hoje...